Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal TempFan, antifilme de sério e notícias do filme abatado. Truque de Mestra. Truque de Mestra é um filme mistério, suspense, filme policial, é um filme de 2013. No elenco tem Jesse Ezeberg, eu conheço o Jesse Ezeberg pelo filme Batman vs Superman e Zumbilandia, que é muito bom, Zumbilandia. Jesse Ezeberg. Também tem Max Ruffalo, muito conhecido pelo Hulk dos Vingadores. Maulga Frima, conhecido por vários filmes. Maulga Frima. Truque de Mestra, é um filme que passa na temperatura máxima, tem dois filmes, tem o Truque de Mestra, o segundo ato, que é muito bom, o filme é muito bom, o Truque de Mestra, tem vários livros, muito bom, de mistério, de mágica. O nome original do filme é Now You See Man, o nome original em inglês do filme. Esse filme foi lançado no Brasil 5 de julho de 2013 no Brasil. Esse filme tem um orçamento de R$ 75 milhões, que foram gastos, gastos R$ 75 milhões para fazer esse filme, e recadou R$ 351 milhões, recadou, recadou, recuperação, truque de mestre. Se gostou, curte, inscreva no canal para ter mais informações sobre esse filme, truque de fã, fã de truque de mestre, foi muito bom, até a próxima, tchau.